Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha o que eu trouxe pra vocês, gente. Uma peça super versátil, você consegue usar como vestido, como saia, e dá pra fazer tantas combinações lindas. Olha, gente, eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Pra você que é iniciante, tá super fácil, tá? E se você gostar, já deixa o like aqui antes mesmo de assistir o vídeo, comenta aqui depois o que você achou do passo a passo e vamos lá! Vamos iniciar o nosso tutorial. Eu utilizei uma viscose, é uma viscose Lili o nome dela, tá? Essa viscose é lá da loja dos tecidos, vou deixar o Instagram. Que tecido maravilhoso, gente! De excelente qualidade, uma viscose mista, 50% poliéster, 50% viscose, por isso que não amassa. É sucesso! Dobrei aqui a minha viscose, né, o meu tecido. Eu utilizei pra esse tutorial 1,80m. Aqui, com o meu tecido dobrar duas vezes, vou marcar 30cm pro barrado da nossa saia, tá? Então, eu vou utilizar duas medidas dessa, tá bom? Dois retângulos desse de 30cm. Tenha em mente que eu vou utilizar toda a largura do tecido, pra tudo que eu for fazer, tá bom? Então, tirei 30cm e agora vou fazer mais uma faixa pro barrado da saia de 30cm. Aqui, eu tô tirando duas tiras de 4cm, tá bom? Pela largura total. E aqui, eu já vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse barrado. Você vai abrir direito com o direito do seu tecido, você vai fechar as laterais lá na máquina, tá bom? Já dá o acabamento, seja na overlock ou no zig-zag, tá bom? Fecha as laterais, porque depois nós vamos franzir esse tecido, tá? Você vai passar uma costurinha em toda a circunferência dele. Já mostrei milhões de vezes aqui no canal, gente. Como eu franzo, né? Pra nós podermos unir ali com o restante do tecido que sobrou, tá bom? Então, olha, aqui, gente, essa parte que eu tô mostrando é a parte do corpinho, tá? A parte do busto. Você vai dobrar duas vezes, passar uma costura de 1cm em toda a extensão da parte do busto. Porque agora nós vamos colocar o quê? O lastex. Se você não tiver lastex, você pode usar um elástico apenas, tá? Não tem problema. Só você medir um elástico aí na sua cintura, tá? Porque a cintura é menor do que a parte do busto. Então, você mede pela cintura. Mas, como eu tenho lastex, a minha máquina passa lastex, graças a Deus. Que eu adoro, né, gente? Vocês sabem que eu passo lastex em tudo que eu faço. Então, é assim, super simples. Você inicia com retrocesso, finaliza com retrocesso. E aí, cada costura que eu for passando, cada carreirinha, eu vou deixar 1cm de distância, tá? Então, eu vou mostrar novamente aqui. Eu deixo a tensão da minha linha, a de cima, quase no máximo. E o meu ponto eu deixo no 3,5 ou número 4, tá bom? Então, é isso, gente. Você vai esticando o tecido, não puxa ele. Só abre o tecido pra que ele não enrugue, tá? E fica assim, ó, perfeito. E aí, eu finalizo aqui com um retrocesso. Fiz o meu lastex. Você passa aí quantas carreirinhas você achar necessário. Eu acredito que eu passei 6 carreirinhas, tá? Vou contar ali direito e eu mostro aqui pra vocês. Falo aqui. E aqui em cima, eu optei por colocar um elástico. Então, eu medi um elástico na minha cintura, além do meu lastex. Mas, gente, eu achei que não foi necessário esse elástico, tá? É só pra dar um acabamento a mais mesmo. Porque o lastex segura perfeitamente. Se eu for fazer outro desse, eu acredito que eu não vá colocar o elástico, tá? Então, é uma opção. E agora, passei aqui o meu elástico. Vou passar uma costurinha aqui nas pontas. Pra que ele não se solte, tá certo? Feito isso, nós vamos fechar aqui a lateral. Tirando a parte da orelha do tecido. E também, já passei lá no overlock. Agora, nós vamos marcar a metade. Tanto frente quanto costas. Eu sempre deixo a costura do lastex pra lateral, tá? Não deixo pras costas. Eu deixo na lateral. Vocês sabem, porque todos os tutoriais, eu sempre falo isso. E aquele barrado que nós unimos, passei uma costurinha aqui, olha. De meio centímetro. Na extensão, em toda a circunferência, né? Já dei a dica de como eu passo a costura aqui em outros vídeos. Eu inicio numa lateral, finalizo na outra. Viro o tecido, faço a mesma coisa. Inicio num lado e termino no outro, tá? Então, ou seja, né? Tô fazendo aqui a parte da frente. Ela não é junto com a parte das costas. Deu pra entender? Se eu passo uma costura na circunferência toda, se a minha linha quebra, gente, eu tenho que passar em tudo de novo, sabe? Assim, é mais fácil também pra gente poder unir. Você vai franzindo aí, tá? Depois, nós vamos unir aqui as costuras da lateral. Por isso que a gente tem que dar o pique ali na lateral, certinho. E aí, você vai puxando com cuidado pra que não quebre sua linha. Vai distribuindo aqui o franzido. Até que ele se encontre no mesmo tamanho ali da parte de cima, gente. Não tem segredo franzir. Eu gosto muito de franzir. Eu prefiro franzir do que fazer pregas. Ficaria legal também com pregas, tá? Então, é uma dica aí. E também você pode usar um pezinho calcador que franze já, né? Acho que é até mais prático. Eu não tenho esse pezinho, gente. Acredite. Porém, eu tenho que comprar, mas eu nunca lembro. Eu só lembro na hora que eu tô aqui, ó. Na labuta de franzir. Mas eu não ligo de franzir, tá? Eu até gosto. E é isso. Você vai distribuindo aí o seu franzido. Lindinho. Depois você vai alfinetando toda essa circunferência, tá? O meu vídeo tá no speed. Às vezes tem gente que reclama aqui que meu vídeo é muito rápido. Gente, eu tô franzindo e colocando alfinete. Não tem segredo. Por isso que eu deixei o vídeo no modo mais rápido, tá? Senão demora demais. E haja paciência, né, gente? Porque com certeza a pessoa vai pular essa parte. Então, eu já deixo logo no modo speed, que é mais fácil. Facilita aí pra todo mundo. Agora, lá na máquina, vamos passar uma costura de um centímetro em toda essa circunferência. Você vai ajeitando o seu franzido. Gente, é uma coisa que eu adoro fazer. Nossa, como eu gosto de unir essa parte do franzido, sabe? Me dá uma satisfação tão grande. Você vai ajeitando esse franzido, sabe? Vai quebrando, assim, os bolinhos que ele vai formando. Eu amo fazer isso. E com aquelas duas tirinhas que nós cortamos de 4 centímetros, já fechei ela aqui, tá? Desse jeitinho, com 1 centímetro, tá? Você pode cortar o excesso, se ficar muito excesso, refilar. E também já desvirei as duas, tá bom, gente? Já está desvirada. E é isso, olha. O nosso vestido saia já está praticamente pronto. Aqui no vídeo, eu mostrei... Eu colocando nas laterais. Vocês vão ver que eu coloquei a alcinha aqui. Mas depois eu resolvi mudar. E acabou que eu não gravei essa parte. Eu ia colocar ela assim. Mas eu achei melhor depois colocar só no meio e amarrar atrás, tá? Essa peça que eu estou mostrando para vocês é uma inspiração que eu peguei lá do Instagram, tá? O Instagram deles é Alegro. Eu achei tão legal a ideia que eu resolvi reproduzir para vocês, tá bom, gente? Mas não fui eu que criei, não. Peguei de inspiração no Instagram da loja Alegro, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixe seu gostei. Se inscreve aqui no canal, por favor, para me ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos em grupos de Facebook, WhatsApp. Marca sua mãe, sua tia, sua avó. Tá bom, gente? Se você fizer na tua casa, você me manda lá no Instagram. Na verdade, me marca nos stories que eu vou com certeza amar repostar e amar ver, né? O resultado. E esse tecido lindo, como eu já disse, é lá da loja dos tecidos. Vou deixar o Instagram deles aqui. E para você, minha seguidora, tem 10% de desconto. Então, corre, porque essa estampa tá maravilhosa, né? Então, é isso, meus amores. Um super beijo e até a próxima.